O mais prático sapato de que já se teve notícia, voltou a ser tendência nessa estação e promete bombar. E agora eu conto pra você qual é. Eu tô falando do tamanco esse sapato que já foi hit nos anos 70, sucesso nos anos 90 e voltou agora em 2014, pra fazer os pés da mulherada. Por que que ele é tão prático assim? Porque ele dispensa qualquer tipo de abotoamento, é só colocar o pé e pronto. Esse aqui é a minha posta pra essa estação, ele é nude, é da Via Marte e se o tamanco já é um sapato que alonga a silhueta, imagina só esse aqui nude. Também uma opção muito bacana e que tem tudo a ver com o verão, é trazer o destaque da produção para os pés com um sapato de cor vibrante. Esse pink com franjinha da Via Marte foi irresistível e teve que ir direto pro meu guarda-roupa. Ele é daquele tipo de peça que vai ser desejo nessa estação e você já pode se antecipar e ter. Eu também escolhi um salto plataforma e como eu adoro preto e branco, que eu acho que é uma combinação chique, que nunca sai de moda, eu escolhi esse aqui, da Visano, super lindo, com essas duas tiras, super charmoso e com um salto que é bem confortável. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa tendência. Eu super curti! Os meus achados de hoje vocês vão encontrar lá nas lojas do Sposend, certo? Também aproveita e dá uma passada lá no Facebook da Sposend, que o endereço vai aparecer aqui embaixo, que tem um monte de novidades bacanas esperando por vocês. Semana que vem a gente traz mais dicas, tá? Até lá! Tchau!